... da teia, mas não agarrem a vitela. ...noguinho, vamos o ninho, vamos o ninho, aí está ele. Quem se levantou, papo, papo, a teia. Olha aí o que eu disse no ar. Não agarrem, não agarrem, não agarrem, não agarrem o vinho. Não agarrem, não agarrem o vinho. Isto é para brincar, vamos ver se ninguém se veja. É o nosso futuro, é o nosso futuro. Não, não. Atenção, que os cinco últimos têm o vinho. Também direito a cinco terceiras para o evento de Svaro. ... ... ... ... ... ... ... Ninguém se levanta se o novilho não investir. Temos mais dois novilhos nos turnos. Ele ainda vai investir, mas, vamos ver. Ninguém o incita. Ninguém o chama. Ele vai aí. ... Como estava a dizer há pouco, os cinco últimos a ficarem sentados têm... ... 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 sem lutar a ganhar pouco, depois já dá mais o arranque. Agora, para já, temos seis elementos da mesa. Temos uma oferta para o vencedor, churrasqueira, o churrasco, no mercado municipal, 2 francos. José, o que vai ganhar é aquele. E vai. E vai. Você pode fazer com isso mesmo? Eu acho que isso é possível. Vamos ver se agora ele investe logo algum destes três jovens para rapidamente acabarmos a mesa da tortura de luz. Agora o Bernardo ganhou esta mesa da tortura. Agora tem que haver a passar a ganhar. Vítor Gordiano, Filipe Dia. Para bem, a arena está composta. Quando saírem do papel, de cima do papel, abandonem a arena para facilitarem o nosso trabalho. E peço-vos o favor de não agarrarem o novilho, senão nunca mais terminamos isto. Peço também a quem não está a participar, quando saírem de cima do papel, saltem para o interior da teia e encostem-se atrás para não distrair a atenção do novilho. Agora aí vai ele. Não se deixem, não se deixem. Na dúvida, não corram risco. Eles são pequenos, mas batem forte. Não agarrem, não agarrem. Não agarrem. Não agarrem. No sentido que eu vou melhor preparado ao clima. Deixe-me bater, mas... Cuidado. Larga! Larga! Puxa aí! Puxa aí! Puxa aí! Só assim! Pronto! Não agarra! Pronto! Ok! Não se mudou! Não se mudou! É isso que tem que fazer! Cuidado! Não agarras! Agora os cintos já estão! Cuidado! Não agarras! Chama aí! Chama aí! Isso! Isso! Pronto! Tá bom! Vamos ver! Esse é o último! Eu estou a alpinhar qual será, mas... Não é assim! Os cinco últimos podem se dirigir aqui junto com os cursos para receberem com os cursos